Aula dada! Estamos agora para a aula de inglês! Ver... Tubi! Ver... Tubi! I am... You! You! E... What? Eu quero ir no quarto de banho! Em inglês, por favor! Ei! Por favor! Me fala em inglês! Eu quero ir no inglês! Ele quer ir no quarto de banho! объяс! No way! Eu quero ir... Eu quero ir no quarto de banho! Eu quero ir no quarto... Tietchan, eu quero Vai sojar Vai Vê está Eu não caguei Já queria ir Nesse momento Curta a nossa página no Facebook Dicas do Mandrad E no Instagram é Mano Andrade Oficial No Youtube é Mano Andrade Partilhem, curtem Convidem pessoas Façam tudo aí que dá pra fazer Deus que não opera Não merece adoração Deus que não opera Não merece adoração